Davi querido, eu quero falar sobre ele na aula de hoje sobre a escola dos hebreus que faz do homem ser uma pessoa bem sucedida, abençoada e próspera Davi, você conhece um pouco da história dele ficava no pasto, não podia ir para a guerra porque ele não tinha jeito de guerreiro menosprezado pelos irmãos, pela família, o pai Jessé não acreditava nele o pastor Samuel não acreditava nele, mas Davi carregava dentro de si um segredo qual era pastor? Ele amava a casa de Deus, olha para mim aqui quando você ama a casa de Deus, tudo se torna diferente na sua vida Salmo 122, Davi diz alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, repete Davi ele disse, eu tenho alegria de estar na casa de Deus eu tenho alegria em servir na casa de Deus eu tenho alegria em honrar a casa de Deus ele não ia por obrigação, ele não ia por uma religiosidade, não já que eu sou cristão, eu tenho que ir para a igreja no domingo, não, 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 não ele sempre foi com alegria, eu quero profetizar, levanta a mão você vai ter mais alegria em estar na casa do Senhor a partir dessa noite olha o que Davi fala no Salmo 23, versículo 6, na parte B Davi diz assim habitarei na casa do Senhor por longos dias você repete igreja e habitarei Davi ele queria habitar na casa de Deus Davi ele tinha um amor pela casa de Deus Davi amava a Deus, amava, mas também amava a casa de Deus Davi honrava a Deus, honrava, mas também honrava a casa de Deus Davi servia a Deus, servia, mas também servia na casa de Deus e quando eu estou na casa de Deus é diferente Salmos capítulo 92, olha o que Davi diz capítulo 92, verso 13, verso 14 ele diz assim estão plantados na casa do Senhor quem está plantado na casa do Senhor vai florescer Deus te abençoe maisjal não vai ser milagrava, amava, mas também terminou não vai ser embarcava. Desempatra, desempatra, des Kanal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nesta hora não te levanta a mão para receber Nós estamos na casa de Deus Nós estamos no templo Se você tem que confessar alguma coisa Confesse para Deus Porque Deus vai te limpar nesta noite E vai nos dar um coração puro Quem recebe bate palma e dá glória Amém? Está passando mal Nubia? Ele está passando mal? Quer levar lá fora? Leve lá Tem uma pessoa Deus abençoa No poder do nome de Jesus Amém Leva lá Cuida rapidinho Isso Traz aqui Traz aqui no altar Vem cá Traz aqui Traz aqui Vem cá Estenda a mão aqui Todo demônio Espírito maligno Manifesta aqui agora em nome de Jesus Você não continua mais nesse corpo Eu estou te vendo aí agora Espírito maligno Eu te dou uma ordem Solta a mente dessa moça Solta agora Você não continua aí Todo demônio que recebeu oferenda Pode desalojando da mente dela agora Desaloja dessa mente Você não continua mais Eu conto até três E você sai pra nunca mais voltar Um Dois Em nome de Jesus Três Abre os olhos Olha pra mim Qual o seu nome? Keron Keron Tinha um demônio te acompanhando Você sabia disso? Você manifesta na sua casa? Hã? Como que é? Vez quando Não Esse trem doido era Satanás Mas não vai dar mais a partir de hoje Amém? Não vai dar mais Você vai andar com Deus Pra ficar firme com Deus Viu? Volta pro seu lugar Que você tinha na enfermidade Não era espiritual Já tá boa Bate palma e dá glória Quando ele levantou ali Deus me mostrou Isso não é doença É espiritual Tá tudo bem agora? Passou a dor? Ok Então Promo corpo Fica ligado aqui Crie em mim Ó Deus Um coração puro E renove em mim Um espírito inabalável Foi isso que Davi pediu E aí Pra você entender Como que Davi amava a casa de Deus Olha Salmos capítulo 27 Você acha que Davi não tinha Inimigo? Você acha que Davi não tinha Quem o perseguia? Salmos 27 Versículo 1 Olha o que que Davi nos ensina Porque ele amava a casa de Deus Olha o que que ele passava E qual foi o resultado disso? Ele disse assim O Senhor é a minha luz É a minha salvação A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida E de que me recearei querido? O Senhor é a tua força O Senhor é a tua luz Não tenha medo de demônio Não tenha medo de capeta Não tenha medo de ninguém Porque Deus é contigo Aí ele diz Quando os malvados investiram contra mim Para comerem as minhas carnes Meus adversários e meus inimigos Tropeçaram e caíram Querido, sabe quem se levantava contra Davi? Pessoas malvadas Pessoas que eram adversários dele Pessoas que eram inimigos dele Eu não sei se tem algum malvado te perseguindo Eu não sei se tem algum adversário te perseguindo Eu não sei se tem algum inimigo que se levantou contra você Mas eu tenho uma palavra Levanta a mão pra receber Eles vão tropeçar e vão cair E você vai continuar seguindo a tua vida com Deus Verso 3 Davi, ele diz Ainda que um exército se acampe contra mim O meu coração não temerá Ainda que a guerra se levante contra mim Davi estava dizendo Eu quero estar na igreja morando nela Todos os dias da minha vida Pra contemplar a tua beleza, Senhor E pra ser instruído no teu templo E pra ser instruído no teu templo De pé, de pé, de pé, de pé Vem, vai Uma coisa Levanta as mãos assim Deixa eu ficar Deixa eu ficar Todos os dias Vamos lá de novo Uma coisa Uma coisa Abra as mãos Eu quero orar por você Só quero pedir que ninguém saia na hora da oração Abra as mãos Abra as mãos assim Passou Só enfrenta a luta Perseguição Muitas Davi disse Que Ele tinha pessoas Malvadas Inimigas Adversados Se levantaram Contra ele Eu também passo por isso Você também passa Pessoas malvadas Pessoas que são seus inimigos E começam A plantar notícias falsas Ao teu respeito Me lembro Há dois anos atrás Quando Meu telefone Começou a tocar E toda hora Eu atendia E os irmãos Pessoal Tá bem? Pessoal Tô bem Ligou um cinco No sexto Eu falei O que que tá acontecendo? Todo mundo tá me ligando Pessoal Só tô bem Não é porque surgiu uma notícia Que o senhor tava preso Te viram no camburão Eu falei Eu? Eu tô na minha casa Como é que eu tô no camburão? Não, pastor Tem até uma foto E aí realmente Ele me mandou a foto Uma pessoa de costas Cabelo preto Igual eu Escrito embaixo Pastor Flamarão Acabou de ser preso Pela Polícia Federal Irmãos Sabe o que que é isso? Pessoas maldosas Que plantam notícias falsas Pra tentar destruir Só que eu aprendi com Davi Eu amo a casa de Deus Eu vivo na casa de Deus E os meus adversários Deus é quem cuida deles pra mim Eu não movo uma palha Deus tá dizendo pra alguém aqui Não perca tempo Fica de pé, querido Não perca tempo com o adversário Deixa que deles Deus cuida Não gaste as suas energias com inimigos Não gaste as suas energias com pessoas malvadas Deixa que deles Deus cuida Quem crê da glória Levante as suas mãos Adore ao Pai Adore, 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 adore Ele vai, 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 vai Feche os seus olhos Por um minuto Feche os seus olhos Por favor Fala Deus Que eu possa adorar a Ti Que eu possa amar a Tua casa Servir a Tua casa Honrar a Tua casa Que eu possa como Davi Ter alegria de vir na Tua casa Por favor Pedro Ora agora Que ele vem no seu lugar Não conversa com ninguém Não conversa com ninguém Não conversa com ninguém Feche os seus olhos agora Fala Deus Em nome do Senhor Jesus Que eu possa viver o Salmo 120 dólares na galeria Ora aqui embaixo Ora Que eu possa ter alegria Em ir na Tua casa Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Oh meu Pai Que nós possamos viver O Salmos capítulo 23 Versículo 6 Que diz Que eu possa viver Na casa do Senhor Por longos e longos dias Oh meu Pai Que nós possamos viver O Salmo 92 Versículo 13 Que diz Eu vou estar plantado Na casa do Senhor E eu vou florescer Ainda quando eu estiver velho Levanta as mãos Você vai florescer Adora 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 Fala Deus Que eu possa viver O Salmo 27 4 Que diz Uma coisa Eu pedi ao Senhor Que eu possa viver Na Tua casa Todos os dias Da Tua vida Adore 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 Quem deseja viver Essa palavra Dá glória a Deus Quem deseja viver Essa palavra Dá aleluia Eu quero pedir Você que está na galeria Se você quer amar mais a Deus Amar mais a casa de Deus Se aproxime desse parapeito Você que é casado Sai do teu lugar E vem aqui diante do altar agora Sai do teu lugar E vem aqui diante do altar E vem aqui diante do altar agora E aí